E hoje é dia de chocolate, isso mesmo, uma receita de petit gâteau de chocolate que pra quem não sabe, algumas pessoas dizem que é de origem francesa mas há estudos dizendo que também é de origem italiana e aqui na panela, dá uma olhada, em banho-maria eu já tenho duas barras de chocolate banho-maria pra quem não sabe, panela com água quente, recipiente em cima aqui eu já vou colocar, mas isso tá fácil gente, é chocolate, manteiga, ovo e farinha aí ó, eu já vou pegar aqui, vou botar logo duas colheres de sopa de manteiga tão vendo? Simples assim e aí pode, aí agora a gente vai misturar aí hein deixa eu mostrar aqui pra vocês, pegar um paninho, ó então eu tenho chocolate e a manteiga, ó dá aquela misturada dá pra fazer no micro-ondas, Júlio? Dá sim no micro-ondas você coloca de 30 em 30 segundos ó, já desliguei a panela que só o calor residual vai chegar no ponto enquanto isso, vamos aqui preparar os ovos ou vou precisar do seguinte, dois ovos inteiros deixa eu pegar aqui uma cumbuca já pra gente colocar bonitinho, ó um e esses ovos estão fresquinhos comprei na feira, você já comprou ovo na feira? é bom gente, porque o ovo da feira lá, ele sempre tem mercadoria de excelente qualidade senão ele não ia viver disso, né? são dois ovos inteiros e duas gemas ah, eu tô vendo que já tá no ponto então vamos lá gente, ó vou colocar aqui um fundo aqui ah, importante hein? eu tô mexendo com vidro e ele tá aquecido se você coloca numa superfície de pedra fria pode ser que dê uma trincada então vamos prestar atenção nisso, hein? vou tirar a panela do fogo e agora olha que beleza aqui eu tenho as duas barras de chocolate e as duas colheres de sopa de manteiga, ó misturei pode fazer fechadinho aqui agora, ó misturei, ó incorporou, beleza? agora vamos no açúcar tudo assim gente, de casa, ó açúcar, uma duas três e quatro vamos incorporar parará, pá legal sem batedeira sem liquidificador porque não precisa agora vamos colocar os ovos, ó e aí eu vou colocando e já vou misturando em velocidade por quê? o chocolate e a manteiga estão quentes então se você não coloca um a um e vai fazendo isso corre o risco de cozinhar a gema de ovo não é o que a gente quer ó, tá vendo? tranquilão, ó mais uma opa, foi e agora a última é isso, ó legal, fica assim, ó molona agora gente, a gente vai dar uma leve espessada com o quê? farinha então eu vou pegar aqui, ó uma duas colheres de farinha só, nada mais Júlio, que hora que vai entrar o fermento? não vai fermento não vai, não vai fermento gente o petit gâteau o que que ele é? ele é um bolinho semi-assado o recheio que tem quando ele escorre na verdade o que que é aquele recheio? ele é a massinha quase é um bolinho de chocolate muito bom gostoso tem bastante chocolate mas é quase assado ele não é inteiramente assado e o que vai fazer ele levantar é a emulsão através dos ovos bom, eu tenho forminhas aqui, ó untada com manteiga eu tô dando uma enfarinhada desse jeito pra quem tiver em casa desmoldante que eu já até usei aqui algumas vezes pode usar aí você faz o seguinte você vai pegar ó um pouco de massa bem fechadinho aqui pra gente mostrar massa ó e vai colocar aqui na sua forminha quanto? 3 quartos da capacidade opa deu tá vendo? vamos colocar aqui mais uma e é isso pessoal enquanto eu vou enchendo isso aqui essas forminhas vai demorar mais ou menos no forno uns 4, 5 minutinhos no forno a 200 graus bem quente criou uma película tá pronto pra virar e os nossos bolinhos já estão prontos, hein? vamos tirar aqui na assadeira uau dá uma olhada aqui gente, tá vendo? criou essa película em volta já tá valendo deixa eu escolher um aqui esse aqui tá firminho ops tá quente aí você vem aqui passa a faca do lado aqui tá vendo? bem delicadamente aí você pega um prato gira ele e aí você quente, hein? quente, hein? e aí você tira põe um pedaço uma bola de sorvete da sua preferência e aí, ó vamos ver como é que ficou o nosso petit gâteau é isso, ó tá vendo, gente? cremoso gostoso esse é o petit gâteau que eu tava falando pra vocês valeu santa eu vou ficando por aqui mais tarde tem pratão do dia, hein? ó, ó, ó eita quanta cremosidade que delícia valeu até mais